E aí, pessoal, tudo bem? Este é mais um Vale a Pipoca. Estamos aqui nesse pós-carnaval para falar sobre duas estreias dessa semana. Uma semana que, finalmente, teremos filmes que valem a pipoca, né? Graças a Deus! É, são filmes que valem a pipoca, mas... Calma lá, né? São filmes, para mim, apenas três estrelas. Eu vou começar, então, pelo Deadpool, a nova aventura de heróis da Marvel. É sobre um herói fora do comum. Na verdade, ele vem se acerta como herói durante o filme. E vem sendo tratado como uma espécie de filme novo para os padrões da Marvel. Eu, particularmente, não gosto muito dos filmes de herói atuais. Eu acho os da DC, tipo Batman, por exemplo, ou Superman, muito trágicos. E os da Marvel, muito irônicos. E formulaicos também. O Deadpool, por ser da Marvel, traz um pouquinho dessa fórmula de sempre. Quer dizer, é uma história de origem do herói. Então, é um filme muito preocupado em agradar os fãs dele. Ao mesmo tempo, é um filme que traz um espírito juvenil que não se vê tanto nos filmes da Marvel. Quer dizer, um filme com palavrão, um filme com nudez, um filme com muita ironia. Inclusive, auto-ironia mesmo. É uma espécie de ressurreição do Ryan Reynolds, né? O personagem principal. O ator que faz o personagem principal. Ele fez aquele filme, Lanterna Verde, que foi um flopasso da DC. E o próprio filme brinca com isso. Tanto com a personagem do Ryan Reynolds, quanto com várias coisas da própria indústria de cinema de quadrinhos. Como, por exemplo, X-Men. É um filme que tenta brincar um pouco com a indústria. Mas, não é porque é um filme com palavrão, com nudez, que ele é uma obra-prima ou um filme muito diferente dos demais. Como, por exemplo, Vingadores, ou Capitão América, Thor, Onde Ferro. Na verdade, é apenas um filme um pouco mais sujo que eles. Por isso, eu considero um filme muito mais divertido. O filme também tem os seus deslizes. Quer dizer, o excesso de sexismo, piadas misóginas. É o tipo de coisa que vai agradar mais os adolescentes do que os cinéfilos. De qualquer maneira, o filme tenta trazer algo de novo a essa indústria de filmes todos iguais. Em certo sentido, até a estética do cartoon funciona um pouco melhor que em outros filmes que se propõem a serem cômicos. Como, por exemplo, O Homem-Formiga, que é tratado como o experimento mais irônico dessa fase da Marvel. Fase 3 da Marvel. Então, assim, não se trata de um filme completamente subversivo. É muito mais, na verdade, um exercício de caos controlado da Marvel para agradar os fãs de quadrinhos. E também, quem quer ver um filme de herói um pouquinho mais boca suja, digamos assim. Agora vamos sair do deboche de Deadpool e vamos para o épico Brooklyn. Não é épico. Não é épico. Épica de Titanic. Vamos sair agora do deboche de Deadpool e vamos para o drama épico, ou como diz o nosso cinegrafista, Drepico, Brooklyn. Nossa, essa foi horrível, cara. Brooklyn está indicada a melhor filme, inclusive foi uma das surpresas aí das indicações. É sobre uma garota irlandesa, interpretada pela Saoirse Ronan, que vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E é muito um filme sobre uma mulher, num período não muito favorável a elas, tentando construir o seu mundo próprio. A sua família, o seu futuro, os seus interesses, o seu novo emprego, a sua nova carreira. Então é um filme de formação, digamos assim, é como se fosse um romance de formação. Traz uma interpretação muito boa da Saoirse Ronan, uma fotografia muito colorida, o que é curioso para um filme de época. O filme até poderia ter tons um pouco mais sépias, talvez, um tom mais antiquado, mas é um filme bastante colorido. Pode até ser confundido com um dramalhão, mas não chega a tanto. Na verdade, é um filme que se baseia muito em sonhos de uma garota que sai de uma cidade do interior, se muda para uma cidade completamente diferente, uma metrópole, Nova York, e ali ela é forçada a deixar os preconceitos dela para trás e a formar uma vida nova. O destaque do filme é a Saoirse Ronan, a atriz principal. É em cena, você nunca sabe se ela está confusa, se ela está convicta. Então é uma atuação com várias sutilezas ali e de emoções muito contidas. Gostei mais do Deadpool do que a de Deadpool. É um filme muito mais seguro de si mesmo, não está tentando agradar tanto quanto o Deadpool, mas ele tem um arco final um pouco frustrante. Fique atento aos 20 minutos finais. O filme tem uma queda de qualidade, um pouquinho, o roteiro fica um pouco repetitivo, mas é um dos bons filmes que estão aí no paro do Oscar. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Vale a Pipoca. Além de Deadpool e Brooklyn, tivemos também as estreias de Suburbano Surtudo, uma comédia nacional e A Garota de Nau Arquesa. Voltamos semana que vem com mais estreias, comentários dos filmes da semana. Nos vemos lá, então. Dê o seu joinha e acompanhe notícias pelo site Metrópolis.